Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero estar contando a minha experiência com o aparelho K-Box TV, tá? Quero te dar alguns avisos importantes para você não perder o seu dinheiro, não ter nenhuma dor de cabeça com esse produto e principalmente não cair em nenhum golpe referente a esse produto, tá? Então vou pedir para você ficar até o final do vídeo comigo, que eu tenho certeza absoluta que tudo que eu te falar aqui vai te ajudar, porque eu vou contar a minha experiência com esse aparelho, né? Vou tirar todas as dúvidas que você tem, porque eu sei que vai te ajudar e você vai decidir se você vai comprar ou não, tá? Bom, antes de eu comprar o K-Box TV, né, eu estava pensando em assinar um pacote comum, né, como o NET, essas coisas e tal, porém os valores ali que é pago é muito grande, né, se a gente for ver o valor que é pago tipo no decorrer de um ano. Então acabou que eu decidi, né, tentar ir atrás de alguma outra coisa, na realidade eu nem fui atrás na hora, né? Eu deixei para lá, eu queria acompanhar alguns canais de futebol e tal e acabei deixando para lá. Aí um certo dia, né, acabei na casa de um amigo meu, assisti um jogo da Champions, né, a gente acabou reunindo a galera e tal e eu vi que ele não tinha pacote tipo de NET, Viva, essas coisas, ele estava usando um aparelho. E aí eu perguntei, né, porque eu fiquei bem, tipo, curioso, né, ele estava me falando que aquele aparelho tinha muitos canais, me deu uma explicação ali por cima, eu me interessei, eu falei, cara, onde eu consigo um desse, eu consigo, sei lá, Santa Efigênia, essas coisas? Não, né, esse aparelho só é vendido pelo site oficial do fabricante, tá? Eu vou até deixar o site oficial aqui abaixo no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado para você. Enfim, peguei o site oficial, tudo certinho com ele, né, que ele comprou, ele acabou comprando dois, né, assim que eu cheguei em casa, olhei o site, cara, um monte de coisa me chamou atenção sobre esse aparelho, né. Esse aparelho, ele consegue transformar a sua TV comum numa TV smart, por exemplo, funciona em 4K, são mais de 590 canais, canais fechados, abertos, tudo, são mais de 16 filmes e séries, cara, é muita coisa, 90% das séries, por exemplo, que tem na Netflix, tem no aparelho, ele vem com todos os aplicativos já instalados, né, você não precisa pagar nenhum tipo de assinatura, então essas coisas aí de streaming, né, esses aplicativos de streaming, essas coisas você não precisa pagar, né, porque vem tudo instalado, você não vai pagar assinatura nem nada, o pagamento é apenas uma vez quando você vai efetuar a compra do aparelho, funciona em 4K, todos os canais aí fechados de esporte tem no aparelho, você não precisa de instalar, ele já vem pronto para o uso, né, é só você plugar a mesma televisão, essas coisas e pronto, acompanha aí, né, manual, cabo HDMI, essas coisas e também você tem 3 meses de garantia, né, caso você não goste e tal, você pode entrar ali em contato com a empresa, né, para você pegar seu dinheiro de volta, essas coisas. Enfim, eu acabei comprando 2, tá, eu acabei comprando 2, porque eu pegava com desconto menor e eu tenho 2 televisões em casa, né, eu tenho uma televisão no meu quarto e uma na sala, então achei super viável pegando 2 aí, parcelei, né, passei no cartão de crédito, parcelei tudo certinho, confirmou o pagamento na hora, chegou bem rápido, mas eu moro em São Paulo, né, então em São Paulo geralmente tudo é rápido, porém conversei até com algumas outras pessoas que falaram também que chegou bem rápido na casa deles, isso que mora tipo norte e tal. Enfim, aqui vai o primeiro aviso para você, né, tudo isso que eu citei é só no site oficial que tem garantia, tudo, vou deixar o site oficial aqui abaixo, no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado e vou deixar também abaixo do site oficial tem outro link que é caso você queira comprar 2 aparelhos, tá, ele já vai direto para a página lá onde você vai fazer o pagamento, tudo certinho, tá bom? Caso você queira pegar 2 aparelhos com descontinho aí, vale super a pena. Se você só tem uma TV em casa, pega só 1 aí pelo site oficial mesmo, tem lá a opção para você comprar um aparelho. Bom, não compre por sites de terceiros, tá, esse aqui é meu primeiro aviso para você, para você não cair em golpe e não perder seu dinheiro. não compre em sites como Mercado Livre, OLX, sei lá, grupos no Facebook, WhatsApp, essas coisas. Compre só no site oficial onde você tem, seus dados são sigilosos, você tem segurança na sua compra, você tem garantia, suporte, você tem código de rastreamento, você tem tudo certinho, tá bom? Compre só no site oficial que apenas o fabricante tem autorização de vender esse aparelho, beleza? Enfim, chegou em casa bem rápido, comecei a utilizar, não tem instalação de instalar isso e aquilo, não, é plugar e pronto, só plugar ali televisão, cabo aqui e pá, ligou, já vem tudo instalado, tudo pronto para o uso. E o que eu posso dizer é que o aparelho é muito bom, ele é pequeno, ele é bonito, você pode, você não vai ter nenhuma dificuldade em utilizar ele nem nada, já vem tudo pronto. Cara, estou curtindo muito os canais de esporte, eu sou um cara que gosta muito de Champions, por exemplo, né, futebol, acompanho pra caramba. Caso você tenha, sei lá, filho pequeno, tem muitos canais lá infantis, né, de desenho, essas coisas, você pode deixar ele lá assistindo numa boa. Tem muita série, tem muito filme. Cara, o aparelho é completo, é literalmente completo, aquela alta definição é muito boa, né, a tela muito bonita, a imagem em alta definição, muito limpa, muito nítida, tudo. Enfim, o aparelho é super bom, vale muito a pena. Às vezes o valor que você paga, por exemplo, nesses aplicativos, né, de assinatura, por exemplo, Netflix, o valor que você paga anualmente, se você for calcular, dá um valor aí muito grande. Então, esse aparelho, você não vai precisar ficar pagando esse tipo de coisa. Vale muito e muito a pena, é uma ótima forma de economizar e se divertir pra caramba. Era isso o meu depoimento, espero ter te ajudado, estou muito contente, muito feliz, por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui pra você. Espero ter ajudado, qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí abaixo, eu vou estar respondendo. e até a próxima.